Tem, tem, tem um cara, tem um cara, um corredor, são dois caras, um de frente com você, frente com você no corredor, matou? É, já foi, claro. Tem outro, tem outro, chegou meu grama já, cara. Não sei um corredor não. É, mas é claro que peguei, né, cara? Vai passar na minha mira, vai passar, relaxa. Mais um, aí, é, é o corredor. Perícia, hein? Direita nessa escada, escada. Cima, 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 cima. Que perícia! Que perícia! É a nata do Humble 6. Meu Deus, cara. Essa é a perícia. Foi, foi, foi. Foi ali. Aí eu tô com medo. Aí, jogou o que sabe. Ih, ih, ih. Que isso? Vai dar, cara, ele vai dar. O time tá morrendo. Não, matou. Opa. Opa. Primeira balinha já foi. Segunda balinha. O nego não espera essa... Esse feito, não. Essa é a ousadura aí, ó. Pra direita. Deita, deita, deita. Deita, deita. Tava cego ele. Flash da GA. Ó, ficou cego, hein? CSGO flash. Ele vai abrir em mim. Ó, eu vou descarregar meu paint aqui pra ele vir. Ai, ai, cara. O que que eu falei? Tá aqui. É, claro que tá. Rapaz, ele vai, ele vai dar carinha ali, ó. Nossa! Foi uma só. Tama balinha. Ó, o nego colocou. Ah, não. Aí, aí, aí você tá de brinquedo, né, cara? Tá drogando do meu lado. Fui avistado. Aí, não, né, meu parceirinho? Aí, não, né, meu parceirinho? Vou confiar que aqui é nóis. Aqui é nóis, né, meu parceiro? Boa, linda. Vou agressivar nos caras. Deitei um. Deitei dois. Tá comigo aqui. Ele tá com medo, ele. Que isso? Serviço aí. Vai, tem mais um ali. Será que chega? Chega, chega. Opa! Derrubou? Derrubou. Ih. É o granadeiro, né, cara? Caralho. Vai, tem mais um ali. Vai, tem mais. Vai, tem mais. Vai, tem mais. Vai, tem mais. Vem pro bomb. Vai, tem mais. Vai, tem mais. Vai, tem mais. Olha. Pode que cai, meu, né. Obrigado.